Como descrever, como explicar, o amor que vem de Ti, Senhor, é tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por Ti. Mas ouçam os corações, ouçamos cantar um hino de louvor dos salvos de Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar o grande ao nosso amor, escute os corações. Mesmo o Seu falar, todo o céu e o mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvir isso no meu coração, Ele vai dizer. Vida deste a mim, a verdade em Ti, meu caminho és. Mas ouçam os corações, ouçamos cantar um hino de louvor dos salvos de Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar o grande ao nosso amor, escute os corações. Tu conheces bem as nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por Ti. Mas ouçam os corações, ouçamos cantar um hino de louvor dos salvos de Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar o grande ao nosso amor, escute os corações. Nos nossos corações, ouçamos cantar um hino de louvor dos salvos de Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar o grande ao nosso amor, escute os corações. Mas para expressar o grande ao nosso amor, escute os corações.